Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos testar novidades da Boticário Make B. Temos aqui a base com vitamina C e também um corretivo de alta cobertura. Ambos produtos estavam na promoção, se não me engano 40% os dois. Esses produtos também foram muito bem avaliados no site. Então eu decidi aproveitar a promoção, também testar e trazer resenha pra vocês. Nesse vídeo eu vou fazer o teste de duração e como tecnicamente estamos no inverno e aqui no Rio de Janeiro não tá tão calor assim, eu resolvi fazer um teste de suor pedalando na minha bicicleta, aqui em casa eu tenho uma bicicleta spinning. Não vou ficar pedalando por uma hora, talvez uns 20 minutinhos, só pra ver aquele suor do jeito como a gente fica na vida real andando na rua debaixo do sol. Antes de começar, se você é nova por aqui, eu vou contar sobre o meu tipo de pele. Eu tenho uma pele muito oleosa, agora no inverno ela não tá tão oleosa assim, eu diria que mais se aproxima a mista. Eu tenho cicatrizes de acne, eu tenho poros bem grandes, manchinhas de espinhas, espinhas. Tenho textura. Eu também tenho bastante linhas de expressão que agora não dá pra ver tanto assim, mas quando eu aplico a base já fica um pouco mais visível e às vezes a base acumula nessas linhas. Já estou com protetor solar no meu rosto, sempre faço esse teste com protetor solar. De costume, aquele que eu sempre uso, que nunca dá problema com nenhuma outra base. Aqui está a nossa base, essa é a caixinha. Eu gosto muito das bases do Boticário, as duas que eu amo muito, é a base Retinol e a base Hialurone. Mesmo tendo pele oleosa, essas bases são as minhas bases preferidas pro dia a dia. Eu gosto muito do acabamento delas. Não são de longa duração na minha pele, mas também não ficam feias quando ficam saindo do rosto. Não uso aquelas bases pra ficar o dia inteiro maquiada ou pra algum evento, mas pro dia a dia eu adoro. A minha cor naquelas bases é cor 20. Essa base também resolvi comprar na cor 20. Essa é a embalagem de bisnaga. Eu não vou ficar lendo aqui a descrição da base, vou deixar isso na caixa de descrição. As promessas, assim, que estão escritas aqui, contém vitamina C estabilizada. Pele hidratada, mas não oleosa. Efeito glow, viço na pele. Contém 25 gramas. Essa base também é vegana. E ela tem esse bico fininho. Nesse vídeo nós vamos também testar o corretivo. Corretivo Effect Alta Cobertura de Longa Duração. Essa é a embalagem dele, bem simples. O aplicador dele é assim, lembra um pouquinho uma espátula. O produto se acumula nessa partezinha. No site da Boticário tem uma tabela com referências de base e o corretivo, qual cor escolher. Achei bem legal. Já vou adiantando essa base na cor 20. Está escura pra mim no momento, porque já faz alguns meses que eu não pego sol, não vou pra praia. Então, por isso eu coloquei uma blusa com gola alta pra esconder o meu pescoço bem branco. Ela com certeza vai ficar escura. E vamos aplicar essa base usando, num lado, o pincel kabuki limpinho. E outro lado, uma esponja úmida. Fiquei curiosa de saber se a cor 20 da base retinol e essa vitamina C fica igual. A base retinol e a base vitamina C, eu acho que é a mesma cor. Não vejo alguma diferença, vocês estão vendo? Nesse lado, vou espalhar com o pincel. E essa é a cobertura. Minha pele, com essa quantidade, deu uma média cobertura. Eu talvez até diria de leve pra média. Muito bonita, tem um certo viço na pele. Agora vamos para a aplicação com a esponja. É, gente, com certeza a cobertura ficou mais leve. Aplicando com a esponja, ela sugou bastante. Eu aplicaria mais uma camadinha. Antes disso, eu vou pegar um papel. Papel higiênico. Vamos ver se esse lado vai transferir. Ó, o papel gruda. E sim, a base transfere uma coisa mínima, mas transfere. Vou aplicar mais uma camadinha, que eu achei pouco. Mas dá pra construir a camada. Ó, gente. O acabamento muito bonito, bem do meu gosto. Eu adoro. Agora vamos testar o corretivo. Como ele é de alta cobertura, eu vou aplicar bem pouquinho. Espalhando com esponja. Cobriu bem com essa camadinha fina. Talvez eu vou aplicar mais um tiquinho. Eu acho, assim, na minha olheira tem média cobertura. Na junção de base com o corretivo, não vi problema nenhum. Coloquei vocês mais perto. Eu estou vendo que o corretivo tá começando a acumular mais uma coisa, assim, mínima. A princípio, eu tô gostando do acabamento. Não pesou. Ó, a gente já ficou falando um pouquinho mais. E já dá pra ver que aqui na minha testa, nas linhas de expressão, a base deu uma acumulada. Mas eu ainda não selei o meu rosto, né? A gente vai ter que selar. Agora são 11 horas e 39 minutos. Desde então, a gente vai contar a durabilidade da base. Agora eu vou terminar a minha maquiagem. Vou fazer todos os passos. E volto pra mostrar pra vocês o resultado. E se algum produto deu ruim, não... Se os produtos não se gostaram nessa pele, nessa base. Mas, ao princípio, esse é o acabamento. E, por enquanto, eu tô gostando bastante. Aqui estou eu com a maquiagem pro meu dia-a-dia pronto. Pele selada. Hoje eu usei o pó da Petrize na cor mais clara pra equilibrar o tom da base, né? Que eu tô bem pálida. Mas usando um pó translúcido que tenha a cor mais clara, vai clarear um pouquinho mais. Como eu já falei pra vocês, nesse vídeo eu vou fazer o teste de suor. Então, vou deixar vocês com esse teste. Vou voltando ao longo do dia pra ver a situação. E vou fazer o teste de transferência ao longo do dia, se tiver oleosidade. Mas agora a pele tá sequinha, porém sem aquele aspecto mega ressecado. É muito bonito. Eu tô gostando demais. Já falei mil vezes. Então, daqui a pouco. Aqui estou eu com o teste de suor. Eu acho que dá pra ver que eu estou suando pra caramba. Fiz a bicicleta por 20 minutos. E eu acho que... Gente, desculpa. Não tô conseguindo falar. Mas é isso. Agora eu vou tentar tirar esse suor. E vamos ver se a base vai transferir muito. Mas assim, eu não tô vendo as gotas brancas. E eu não vejo que a base abriu em algum lugar. E agora, vamos tirar esse suor. Gente, não saiu nada no papel. Aqui está o meu lip balm. Mas eu não tô vendo a base no papel. E aqui está o meu rosto. Eu não acho que a base saiu em algum lugar. Então, eu acho que ela é super aprovada com suor. Impressionada. Agora são 16 horas e 7 minutos. Gente, só na câmera que eu tô vendo que a câmera do meu celular fica filmando. Piscando. Gente, aqui estou eu. E eu nitidamente estou conseguindo ver que o meu rosto ficou mais escuro. A base escureceu. Eu fiquei oleosa. E se passaram um pouco mais de 4 horas de uso da base. Mas o fato de que a base está mais escura, vai dar pra ver melhor se ela saiu em algum lugar. Falando da minha olheira, eu tô gostando bastante. Falando do corretivo, né? Não craquilou nada. Não tem aspecto ressecado. Muito bom. Tô satisfeita. Eu vou pegar o papel pra gente fazer o teste de transferência. Vou tirar essa oleosidade que eu tenho. E a base transferiu um pouco. Vou tentar ficar o máximo possível com a base e com a maquiagem no meu rosto. E vou aparecer aqui no final do dia com as minhas considerações. Gente, aqui estou eu de novo no nosso último check-up. E agora são 20 horas e 8 minutos. Estamos mais de 8 horas com a base e corretivo na pele. Como vocês conseguem ver, eu fiquei oleosa de novo. Mas no meu nariz não saiu nada. Não acumulou nada nas minhas linhas de expressão depois que eu selei a base com pó. E é isso, gente. Assim, estou oleosa? Estou. Agora eu quero fazer o teste de transferência de novo pra saber se tirando essa oleosidade eu não vou perder tanta cobertura. Aqui está o papel. E a base transferiu, mas bem pouquinho. Pra mim, parece que transferiu mais a oleosidade. Não posso falar que a cobertura é a mesma. Estou vendo que a pele já está aparecendo de dentro pra fora. Não está nada craquelado, nada envelhecido. E vamos para as minhas considerações sobre a base e corretivo da Boticário. Embalagem eu gostei. Uma bisnaga. Eu confesso que é uma embalagem que eu mais prefiro. É a bisnaga. Porque dá pra tirar todo o produto. E quando acaba, dá pra cortar. Tira o que sobrou. Falando do acabamento, eu achei lindíssimo o acabamento. É aquele aspecto, realmente, como a base promete, mais luminoso. Eu sentia necessidade de selar o meu rosto com pó. Eu tendo uma pele oleosa, tinha certo desconforto com essa hidratação mais intensa, digamos assim. Assim que eu selei o meu rosto todo, nossa, a pele estava bonita, muito bonita na minha opinião. Claro que eu tenho noção de que eu tenho imperfeições. Essa base deixou a minha pele mais bonita do que ela é. Assim que eu apliquei, não senti tanta diferença, assim, comparando com os ombros, com o colo. Mas, ao longo do dia, eu senti que a base escureceu. Eu achei que a minha pele ficou um pouco mais oleosa do que ela normalmente fica no inverno. Eu acho que isso por causa da vitamina C. Qualquer serum ou creme que contém vitamina C, deixa a minha pele muito oleosa. Já conheço as pessoas com pele oleosa que usam muito vitamina C, adoram. Não sei, deve ser alguma coisa do meu organismo. Então, acredito eu que no verão, no calor aqui, ela vai deixar a minha pele mais oleosa. Óbvio que eu tenho que testar mais. Mesmo que essa base me deixou mais oleosa e mesmo que eu estou mais clara do que o tom dessa base, não vou desistir dela de jeito nenhum. Vou continuar usando e muito. Talvez eu vou dar uma misturadinha com alguma base mais clara. E o fato de eu ficar um pouco mais oleosa com ela é fácil de resolver com o pozinho translúcido. É só aplicar com uma esponjinha, bem pouquinho. E a pele já tá matificada. O corretivo, na caixinha eu não achei nenhuma descrição o que promete, não promete, se tem algum tratamento ou não. Provavelmente não, por isso não tá escrito. Bom, gente, eu gostei muito dele. Ele me surpreendeu muito. Eu sou chata com corretivo. Pouquíssimos corretivos servem pra mim. Tenho excesso de pele, muitas linhas finas. Tenho miopia, eu sempre faço assim, fica acumulando nas linhas fininhas, assim. Fica craquelado, fica feio. Ao longo do dia pode ficar ressecado, rachado. Eu achei maravilhoso. Mesmo selando com pó. Eu vou ser sincera com vocês que ele perdeu um pouco de cobertura. Não muito, um pouco. Sem selar ele com pó, ele acumula pouquíssimo. Eu sei que tem muita gente que tem linhas finas e pele madura. Não costuma selar. Tem certo medo do pó pra não deixar tudo envelhecido mais. Mas eu selei, eu não senti isso. Mas acho que dá pra usar sem selar com pó. Me surpreendeu de verdade. Bom, é isso, gente. Testamos a base corretivo. Tivemos uma experiência positiva. E eu estou muito feliz que eu não joguei o meu dinheiro fora. Eu comprei as coisas que eu amei e vou usar muito. Me contem nos comentários se vocês já testaram esses produtos. Que vocês acharam. Que tipo de pele vocês têm. Onde moram. Contam tudo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí